Ô bom dia, boa tarde, boa tarde galera Hoje dia 10 de outubro de 2016 Tamo aqui próximo de Lousânia, na Suíça Dando as voltas entre vários lugares, aí não dá pra ficar citando muito nome aqui Tamo perto de um lago aqui, passando por umas fazendas aí Muito bonito aqui, resolvi filmar aqui pra vocês verem aqui, viu? Passa uns caminhões aqui também bonito, ó Tá vindo um Scania lá vermelhão bonitão Ô, cadê a minha Scania vermelha, hein? Fica bacanizado, olha aí, ó Defeitadona Um Mook Lugar muito bonito pra cá, viu? Nossa As fazendas aí Quero mostrar pra vocês aqui uma cidadezinha bacana aqui Lá embaixo, vocês tão vendo aquele saco branco lá, tudo feio, não, é capim, né? Pra época do inverno, pras vacas Ué Já tem que diminuir, aqui já é 60 Lepijon Lepijon Lepijon, ou Lepijon, alguma coisa assim Aqui, o nome dessa cidadezinha aqui é Forrel Forrel Tá aqui, bora lá E eu vou virar à esquerda Tamo no outono, pessoal Aqui já, hoje tá 9 graus Mas tem uma sensação, assim, de uns Como se fosse no Brasil, de uns 18 graus, mais ou menos, assim Então, tamo no outono Já são 17 horas e 2 minutos Eu gosto dessas partes aqui Viu, esses interiores aqui Muito bacana Lugar bonito, rapaz A placa da Route 66 ali, ó Café Route 66 Tem um motoqueiro fantasma ali Viram lá, caveirona, ué? O motoqueiro, a caveira, rapaz O manequim da caveira Muito legal ali Com certeza os motoqueiros param por ali Vou dar uma arrumadinha nessa câmara aqui Que ela tá muito Aê Gente, só pra informar que esse degradêzinho azul ali Que aparece em cima aqui Aqui no vídeo É porque é o vidro, viu? Não é o céu, não Daí fica meio azuladinho ali Dá esse contraste aí Do carro mesmo Fazer daqui, viu? Continue Vire à esquerda Contorna O rompoã E vira à esquerda Aqui tem um Uma barraca de vidro de vinho Ville de Lausanne Agora manda eu virar A direita Acho que eu errei ali atrás Mas já vai consertar Olha só, tá bem na cara agora Gente, é muito bonito aqui, viu? Fazendo que chique demais Tá mandando virar aqui E na próxima Vamos ver se dá Vira a direita Vira a direita Aqui tem um caminhozinho Vamos ver se sai daqui, né? Olha que bonito aqui Em vídeozinho Vou estar emendando ele Porque ele tá em alta resolução Daí ele fica gravando De 5 em 5 minutos, viu? Ele vai acabar agora Daí eu vou ter que emendar ele As fazendas aí Pra vocês verem Cada lugar bonito Impressionante Vocês verem a grossura A espessura Da paleta Dessas casas Até quando Um metro De largura Casa muito resistente Essas casas Vamos virar aqui Ver se tem abóbora Pra comprar Aqui tem maçã Olha lá Emendando Os trator aqui Deixa eu ver Se não vem num carro Uma curvinha bem Olha o trator Já vindo num galeto ali Olha o tamanho do tratorzão Ainda mais que meu carro Os trator Ave Maria As vacas lá Comendo sal lá Ata Bezerrada Vem Tão Engarrada no sal lá Tem muito caminhão Aqui que passa Puxando O produto Da Das 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 coisas aí Das fazendas Traz ração Traz coisa Arada toda Tão tomando água Lá as vacas Tão tomando água Não é sal não Olha o tonelzinho De água lá E aqui é onde elas Vêm depositar o leite Ali Quando elas estão Cheias Vêm ali E deposita o leite As vacas aqui São tudo automáticas Vaca de primeiro mundo Ela mesmo Se auto Se auto faz o leite Ali Agora o sal Bem no rosto Deixa eu dar uma limpadinha Esse para-brisa Aqui que tá muito sujo Não gosto de gravar vídeo Assim com o sol Vindo pra cara Você não vê nada Fica tudo Tudo ruim Vai que lugar bonito Olha o tratorzão ali Eu vim no galeto ali Traçadão Vai Ave Maria Até medo Passar perto desse trator Quero mandar um abraço Pessoal lá de Russas Em Fortaleza Lá no Ceará Lá perto de Fortaleza É quase chegando lá Tem alguém de Russas Que mora em Russas Alguém conhece? Dá um salve pra galera aí Eu viro aqui Cada casarão bonito aqui Vou filmar mais um pouquinho Gente Daí eu vou fechar o vídeo aqui Eu quero dar uma curtida Aqui na viagem Mas é muito bonito Essa parte aqui Vamos dar um salve pra Conselheiro Lafayette Que me pediram esses dias Tá mandado então Lá de Itajubá Minas Gerais Eliodora Também Pouso Alegre Poços de Calda Águas da Prata Água Branca São João da Boa Vista Pessoal de Alegre Porto Alegre Pelotas Caxias do Sul Beto Gonçalves Garibaldi Meu amigo Juliano Becker Gente boa Vira as abobronas ali gente Nossa Que lindo hein Muito ruim o vídeo gravado Com o sol A Suíça é um país pequeno Mas é É muito bonito Viu Tem muita paisagem Onde você anda É A gente fica abismado Espetacular Você vê a beleza Que tem nesses Nesses lugares aí Nossa É Incrível Passa aqui Por dentro Uma Pequena Florestinha Vou passar aqui Perto de Lavor Abre aqui Uns vinhos muito bonitos Uns vinhos muito bonitos Eita Uns vinhos muito gostosos Aqui Inclinação De 16% Tem a placa ali Olha o lago lá Que bonito Reflexo do lago Bora galera Vou emendar o vídeo aí O último pedacinho Eu vou mostrar Esse pedaço Para vocês Eu vou fechar aqui Essa região aqui Bastante 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 Nobre Essa parte Só Umas mansões Muito bonitas Para cá Nossa Mais 5 minutinhos De vídeo Um caminho alternativo Desvia a autoestrada É mais tranquilo Então Tranquilão Então Galeta Passando Galeta Aqui Rapaz Mais rápido Que na autoestrada Mas é mais fresquinho Gostoso O horário O pessoal está saindo Do serviço Aí Esse movimento É a primeira sorte Sur o rô do Londres E serrer à droite Vers 9 En direcção de Lausanne Leuchatel Genève Ui Não queria pegar a autoestrada Mas vamos ter que pegar Um pedacinho Aqui Não dá nada Ficou bom Serrer à droite Vers 9 En direcção de Lausanne Leuchatel Genève Acho que eu vou por baixo Uma passada lá por baixo Aqui é mais tranquilo Alternativa de passeio Aqui Olha o lago lá Gente Reflexo Parece que Emenda tudo pro céu Solta muito forte Aqui também A área nobre Aqui Só Só casona Aqui Diminuir aqui Que é 60 Facilinho de pegar Um radar Essa parte Da Suíça Gente Chama-se A parte Francesa A Suíça Ela tem a parte Que é A Suíça Alemã Falando isso E a parte Francesa E tem uns cantões Os cantões Permitivos A Suíça Central E a parte Italiana Que é o Ticino Que se fala Então Essa parte Aqui Que a gente Que eu moro É Chamada A Suíça Francesa A parte Francesa Uma Parte Antiga Também Medieval A cidade Histórica Tem muitos Muitos Prédios Antigos Casarões Antigos Coisa Já Se ver Casas De 200 300 400 700 É muito comum Construções Muito Antiga Fora As coisas De tombadas Históricas Os castelos Da época Medieval Mesmo Que é coisa Bem Antiga Beleza Galerinha Vou fechar O vídeo Aqui O sol Está muito Ruim Esse vídeo Não vai Ficar muito Bom Só para dar Faz uns Par de Dias Que eu Não faço Vídeos Vou virar Aqui Faz uns Par de Dias Que eu Não faço Vídeo Vou fazer Um Vídeozinho Para A galera Conhecer Um Pouco Essa Olha As Casaronas Lá Em Cima Muito Bonita Uma Mulher Dirigindo Ali A Vanzinha Então agradeço Todo mundo Que está Novo No Canal Curtindo Esses Vídeos Que a gente Está Fazendo Para Novos Aí E o Pessoal Que está Aí Se inscreve Dá um Joinha No Vídeo Curte Aí E Comenta Eu Gosto Muito Quando o Pessoal Comenta Nos Vídeos Da Opinião Alguma Coisa Que a gente Possa Fazer Melhorar Sempre Que aparecer Alguma Coisa Em relação Com Caminhão Eu vou Estar Postando Gente Quando Não Tem A gente Vai Mostrando O que Tem Aí Passeando Beleza Um Abraço Tudo de Bom Para Vocês E Boa Semana Seja Bem Vido No Canal Quem Chegou Novo Valeu Galera Um Abraço Fui